No início deste mês, uma enfermeira efetiva do Hospital Municipal de Presidente Vargas, Carlos Vidal da Silva, foi transferida para uma unidade de saúde do município. O problema é que a profissional não recebeu nenhuma justificativa para a transferência e foi substituída pela Nora da Prefeita, que só é apenas contratada. Emanuele passou no último concurso público de Presidente Vargas e exerce hoje a função de enfermeira no único hospital da cidade, que foi inaugurado em abril deste ano e recentemente foi transferida para esta unidade básica de saúde. Até aí tudo bem. O problema é que a mesma foi substituída pela Nora da Prefeita, que apesar de também ter feito o concurso, ficou apenas na suplência. Bom, eu sou enfermeira daqui de Presidente Vargas, concursada nesse último concurso, do concurso que teve do ano de 2012, trabalho aqui desde dezembro de 2012, antes na unidade mista e atualmente agora no Hospital Municipal. O que está acontecendo é que eu estou sendo impedida de trabalhar, então colocaram, me tiraram da escala e colocaram uma outra funcionária, inclusive ocupando os meus dias. Essa funcionária, ela é Nora da Prefeita, ela é contratada, e estão me colocando para trabalhar no PSF. Até então, eu não tive comunicação nenhuma anterior, recebi da direção uma portaria assinada pelo secretário de administração, me transferindo para lá. Não alegaram nenhuma necessidade. E no dia que eu recebi essa portaria, eu entrei em discussão com a direção, perguntando o motivo, porque eu sou uma profissional exemplar, não chego atrasada, não tenho faltas, não coloco atestado, saio daqui tarde, chego cedo e saio tarde, e faço tudo de acordo com o que é para fazer. Inclusive, algumas das minhas discussões com a direção que eu venho tendo desde que ele entrou, é de ele querer que profissional de enfermagem faça o que não deve ser feito. Eu não faço, e uma das rixas que eu tenho com ele é a respeito disso. Bom, desde o dia 8, ela está na escala desde o dia 2. Eu já trabalhei 2, 3 e 8. Tá lá, ele simplesmente substituiu o meu nome pelo dela. De acordo com Emanuele, o diretor do hospital, mais uma sobrinha da prefeita, que também exerce um cargo na saúde pública de presidente Vargas, tentaram intimidar a enfermeira, dizendo que se não a aceitasse, ficaria desempregada. Anteriormente, no dia que eu recebi a portaria, dia 8, eu entrei em discussão com ele e com a sobrinha da prefeita, que é a coordenadora da atenção básica. Os dois ficaram o tempo todo me intimidando a assinar a portaria de encaminhamento, que se eu não assinasse, eu não trabalharia nem aqui, nem lá no posto de saúde, que meu ponto seria negado. E no calor da discussão, ela disse que era porque a profissional que está vindo, namorada do filho da prefeita, ia assumir um PSF, como ela está no PSF, ia ficar incompatibilizado os horários dela. No final da discussão, a porta já estava aberta, eu já estava saindo, ela disse que ia me mostrar como me tirava daqui, ia me mostrar que eu ia sair desse hospital. A enfermeira ainda confessa que o diretor costuma mandar recados a seus funcionários por falta de diálogo. Desde o começo, ele não tem maneira de dialogar com o funcionário, não sou só eu que estou dizendo isso. Se você fizer uma entrevista pessoal com cada um, todo mundo vai ter uma coisa para alegar. ele não trata funcionário como merece. E eu estou sendo desrespeitada aqui de uma maneira que eu nunca pensei estar na minha vida, de eu ser expulsa de um local público, um local que eu tenho muito mais direito de trabalhar porque eu sou concursada efetiva, eu passei num concurso público, eu não fui colocada aqui. Eu não sou daqui, eu conheci o presidente Vargas no dia de vir fazer a prova. Então, eu gosto dessa cidade, eu dou meu plantão e vou-me embora. Você é de onde, Manuela? Eu moro em São Luís, mas sou de Altamira. Você vai para São Luís e vem sempre nos seus plantões? Isso, acordo 3h50 da manhã para estar aqui 7h15. Foi alegado que seria, dentre outras coisas, atraso, a direção alegou isso, mas todo mundo está de prova, os meus horários estão de prova, os meus relatórios estão de prova. e qualquer colega meu, se disser que eu chego atrasado, está mentindo, porque todo mundo aqui sabe o horário que eu chego. Suspeita-se que atualmente, além da Nora da Prefeita, outras pessoas dentro do hospital foram contratadas, enquanto existe uma fila de excedentes do último concurso público municipal, que ainda aguardam serem chamados. O sindicato já mandou dois ofícios, um para o diretor do hospital, o seu índio, e um para o secretário de administração, o Walter Lino. Só obtive resposta do seu índio até agora, mas nós já acionamos o nosso setor jurídico, que é o nosso advogado, o doutor Otto, e neste momento eu creio que ele está dando entrada no mandato de segurança, para que a mesma possa ficar no seu local de trabalho, até porque a Manuela, ela prestou um concurso, ela prestou um concurso público, ela passou neste concurso, dentro das vagas, foi nomeada, existe uma portaria onde ela está lotada, e hoje fizeram uma transferência sem nenhum respaldo de ética e de moralidade para essa moça. Então eu acho que em princípio a pessoa tem que ter um pouco de ética, nós temos que ser éticos no que fazemos, até para poder mostrarmos o nosso direito. Então nós já fizemos o que está de acordo com o sindicato, já foi feito tudo, e vamos esperar agora um retorno da juíza Lorena. O sindicato tem conhecimento de Dona Liana Virgínia, que está substituindo, já conversou com essa pessoa, que está substituindo a vaga da Emanuele? Não, segundo a informação da própria Emanuele, essa moça, a Liana, é nora da prefeita, e ela estava na suplência, e pelo que eu saiba, há uma briga muito grande, hoje no Fórum de Vargem Grande, a questão dos suplentes, dos suplentes do concurso, porque nunca foram chamados, e há uma contratação imensa no município de Presidente de Vargas. Eu fico triste hoje de ver o Poder Judiciário se colocando em meia dificuldade para se resolver uma causa dessa tão pequena. Teve várias pessoas que já entrou na Justiça requerendo o seu direito de vaga, porque prestou um concurso, onde a própria lei diz que hoje, para se ingressar num trabalho municipal, estadual ou federal, precisa se fazer um concurso público. E hoje a gente vê diferente, né? É, hoje nós vemos assim uma diferença muito grande, porque a lei diz, não pode contratar, e os gestores ainda continuam contratando e contratando. Se há uma carência de funcionário, e há uma lista de espera, o certo é chamar o povo do concurso, e depois assim, ainda não for sancionado o problema, fazer um novo edital para um novo concurso. Esse é o correto, segundo a lei. E eu fico triste, que o nosso Poder Judiciário, é o que deveria estar botando uma lei para funcionar, está se omitindo a tomar uma decisão. Por telefone, o diretor do hospital disse que recebeu ordens superiores do secretário de administração, que ainda não foi localizado. Já a Nora e a sobrinha da prefeita, que moram em Vargem Grande, e que foram citadas na matéria, não quiseram se pronunciar. O caso vai agora para a justiça. E quanto mais ele me intimidar, mais força ele vai me dar, para mim e para meus amigos, lutar para estar aqui dentro. Nós já fizemos o que está de acordo com o sindicato, já foi feito tudo, e vamos esperar agora um retorno da juíza Lorena. Enquanto isso, o Ministério Público aguarda o posicionamento da justiça, para só então se manifestar sobre o caso. O que está acontecendo é uma perseguição, tanto política quanto pessoal. É tanto que se for perguntado para a direção, para a administração do município, eles entram em conflito de motivo, porque nunca tem um motivo real, é esse que eu estou falando. E isso foi falado informalmente.